Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser possível O meu coração De me encontrar Pensa que não vai ser possível De me amar E conquistar Eu amo você Menina Eu amo você Eu amo você Menina Eu amo você Amo 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 Juro que amo 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 Obrigado.